O jangateiro vai ganhar A vida lá em alto mar Vai mesmo sem saber se volta Mas tem que a vida ganhar Quando ele vem voltando na beira da praia Fica logo assim de gente pra peixe comprar Cem mil réis o quilo ninguém quer pagar E todos quer peixe bonito No preço do fiscal Que nunca enfrentou Temporal Mas ele prenda tudo porque tem Zezinho Filho de estimação que quer aprender a ler Ver o filho estudando é seu maior prazer É a razão de ir pro mar Sem medo de morrer Pra um pescador E todos é não ser Nunca temeu o mar Mas sempre respeitou Por viver sempre no mar A ele tem amor Tem orgulho do que é Mas só que ele não quer É que se é um filho pra viver Tem que enfrentar o mar Tem que enfrentar o mar Tem que enfrentar o mar Tem que vencer pescador O chancadeiro Vai ganhar A vida lá em alto mar Vai mesmo sem saber se volta Mas tem que enfrentar o mar Mas tem que enfrentar o mar O chancadeiro O chancadeiro O chancadeiro E aí